Olá, sejam bem-vindas a mais um Make Terapia, aquele programa aqui do Chata de Galocha em que eu converso com vocês, em que eu respondo as perguntas de vocês enquanto eu faço a minha make, esse momento que pra mim é como se fosse uma terapia que eu tô aqui na minha penteadeira, tranquila, concentrada, e eu amo responder as perguntas de vocês durante esse processo hoje a gente tem muita novidade nos produtos que eu vou usar, tem vários que não apareceram por aqui antes aliás, tem bastante tempo que a gente não tem Make Terapia, esse daqui é o retorno desse quadro pro canal então já me conta aqui embaixo se você quer mais Make Terapia por aqui e vamos começar a make, hoje eu vou fazer essa make que eu tenho usado bastante nos últimos dias eu voltei pra uma fase mais neutra da make, vocês já repararam nisso lá no meu Instagram, arroba chata de galocha pois é, mas tem vários detalhes que deixam ela mais interessante e eu já vou mostrar tudo pra vocês agora vamos começar e já com novidade, eu falei que tem vários produtos novos que eu vou usar nessa make e o primeiro deles é este daqui, esse daqui é o sérum com ácido hialurônico de Revitalift o sérum preenchedor com ácido hialurônico da Revitalift de L'Oreal Paris e esse aqui é um sérum, gente, com a textura maravilhosa, eles chamam de gel aqua é muito gostoso de espalhar, ele é absorvido muito rapidinho pela pele e é puro ácido hialurônico quatro semanas você tem até 40% de redução nas linhas de expressão é uma coisa muito impressionante e isso é porque ele tem dois tipos de ácido hialurônico diferentes é muito importante você usar algum tipo de sérum, algum tipo de hidratação antes de você usar o seu protetor solar esse sérum preenchedor com ácido hialurônico da linha Revitalift é uma ótima opção pra você usar logo antes da sua make porque além de tudo, gente, além de hidratar, além do poder do ácido hialurônico de preencher as linhas de expressão ele ainda vai hidratar a sua pele ao longo do dia pra você ter a pele saudável e você conseguir manter a sua make no lugar por mais tempo bom, passei, vocês já viram que já foi super absorvido, é muito rapidinho agora sim a gente vai pro protetor solar, vocês sabem que eu não fico sem e pra mim o protetor solar é tipo fase 1 da make, né? vamos começar com as nossas perguntas? primeira pergunta, gente, também é a partir do começo como vocês sabem, dessa vez as perguntas vieram da nossa aba comunidade aqui no canal achei muito bacana, foi a primeira vez que eu fiz isso e fiquei super feliz com a participação de vocês então fiquem sempre por lá, porque sempre vai ter novidades por lá também, tá bom? primeira pergunta é, Lu, estamos namorando há um ano e temos uma lista do que vamos fazer antes de partir pra próxima etapa, como foi com você e o Léo? gente, achei muito legal essa tática, a gente fez isso quando a gente foi engravidar comigo e com o Léo foi muito natural, assim, na verdade a gente foi morar junto e daí a gente resolveu casar porque, tipo, era o que fazia sentido mas, gente, eu vou só neutralizar minha pálpebra, tá? sabem que eu sempre faço isso mas é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, né? porque tem muita coisa que a gente precisa realizar uma coisa, por exemplo, antes do meu primeiro casamento que eu lembro que eu fiz questão foi que eu ainda tava na faculdade e falei tá, mas eu vou me formar primeiro eu não quero casar antes de me formar, vamos fazer isso antes então eu acho que é uma ótima coisa pra você ir se planejando pra você dar, né, esse próximo passo que realmente é uma grande decisão que vai afetar a vida dos dois achei legal bom, seguindo aí, né, a linha cronológica do casamento vem uma pergunta que é a seguinte Lu, o primeiro ano de casada é realmente o mais conflitante? mesmo com vocês já morando juntos anteriormente? ó, agora eu vou pra base e eu vou misturar a base com um iluminador você sabe que eu gosto de fazer isso de vez em quando, né? daí eu ponho só uma gotinha do iluminador pra dar, assim, uma... uma iluminada mesmo na base, tá? mas eu, gente, eu não sei eu acho que eu nunca ouvi isso de que... o primeiro ano de casamento é conflitante porque geralmente o primeiro ano você tá tão feliz e apaixonado que o primeiro ano é tipo uma grande lua de mel, assim pelo menos é o que eu ouvi falar e que eu me lembro de ter vivido eu acho que é uma coisa que pode acontecer, né? pras pessoas que, tipo, tão saindo de casa junto do casamento, são mais jovens e tal é que você pode ter aí toda a questão de morar sozinho pela primeira vez, né? que é uma coisa, enfim, nova, você precisa se adaptar e também de dividir a casa com outra pessoa então aí eu acho que pode rolar uns conflitos, assim de, tipo, até vocês se habituarem, entenderem como que vocês vão se organizar acho, inclusive, que antes do casamento é muito importante essa conversa de divisão de tarefa, sabe? de rotina porque eu acho que não é uma conversa que muita gente tem e que pode virar uma treta, sabe? eu acho que é uma coisa que realmente pode dar ruim mas em geral, gente, o primeiro ano de casada é tudo de lindo, assim, né? você tá, você realizou um sonho você muito provavelmente tá morando sozinha pela primeira vez e é com uma pessoa que você escolheu mas eu acho que vale muito ter as conversas difíceis antes pra não deixar o primeiro ano difícil porque eu acho que é isso que pode acontecer, sabe? se uma coisa não tá muito combinada aí pode ser que dê ruim vamos agora pro corretivo e aí tem a pergunta que eu acho que é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? quando falam em relacionamento e tal Lu, como não deixar o casamento cair na rotina? e eu acho essa pergunta, assim, claro que ela faz sentido de certa maneira mas em outra, se a rotina for boa, sabe? por que não? porque assim, quando eu penso assim, até na rotina do meu relacionamento cara, eu amo a rotina de tipo, ah, gente junto à noite, indo comer alguma coisa ou assistindo, sabe? alguma coisa na TV o nosso fim de semana claro que as coisas vão se repetindo, né? não tem jeito, ninguém... não existe emoção o tempo inteiro na vida eu acho que às vezes a gente precisa aprender a valorizar todas as fases de um relacionamento, sabe? existe, né? sei lá, a fase de início de namoro, paixão e enfim e depois existe a fase de casamento e de casamento... vou passar um pó, tá, gente? e de casamento há mais tempo então assim, eu acho que todo relacionamento tem fases e a gente precisa aprender a curtir não tem que ser, sabe? emocionante enfim, o tempo inteiro a vida não é assim, na verdade, né? agora, claro que é importante a gente valorizar o relacionamento eu acho que é mais por aí, sabe? de tipo assim, não... não deixar as coisas pra lá então, tipo, comemorar as coisas junto fazer uma coisinha pra agradar o outro sabe? aquelas coisas que a gente faz com muita facilidade quando é namorado e às vezes quando é casado vai esquecendo, sabe? tipo, que seja uma coisa boba, sabe? vai que seu namorado, seu marido gosta muito de café aí você vê um café diferente no mercado e você leva pra ele ser um carinho eu acho que são essas pequenas coisas que ajudam o relacionamento a ser gostoso sempre mas eu também acho que todo relacionamento passa por fases e nem todas vão ser super emocionantes, né? bom, agora vamos falar um pouco sobre o evento a festa de casamento óbvio que a gente tá num momento, né? que eu imagino que quem está noivo e tal deve estar super apreensivo sem conseguir planejar direito mas eu acho que também é preciso não desistir, sabe? ter esperança de que daqui a pouco você vai poder fazer o seu evento do jeito que você planeja então assim, pensa que você tá tendo mais tempo pra planejar vamos tentar ser positivo a primeira pergunta sobre isso é o que você pensa sobre festa de casamento? é essencial? eu não acho que é essencial, né gente? essencial mesmo é você querer ficar com aquela pessoa e vocês tomarem a decisão e ficarem juntos mas o que é muito legal é eu acho festa de casamento muito legal assim, eu só tenho memórias boas da minha é um momento, gente eu já falei isso pra algumas amigas eu não sei se eu já falei aqui quando você tá entrando de noiva a impressão que dá é que você tá vendo a sua vida inteira ali alinhada, sabe? assim, seja na igreja seja aonde você escolheu casar você convida pessoas que foram importantes pra você em diferentes momentos da sua vida, né? principalmente se o seu casamento for maior que aí você tem muita família muitos amigos e tal e é tão louco você tipo ir vendo a sua vida inteira e ir ali na frente a pessoa que você escolheu, sabe? nossa, eu tenho uma memória muito boa disso assim e festejar também, sabe? marcar esse momento é um momento muito feliz quando duas pessoas decidem se juntar decidem, né? começar uma família decidem dividir a vida e as pessoas em geral estão muito felizes por elas então assim, é uma vibe muito gostosa, sabe? mas eu também acho que vai de casal, sabe? tem casal que faz muita questão disso tem casal que não tem casal que fala ai não, mas eu prefiro gastar esse dinheiro pra comprar um apartamento enfim, acho que também você tem que respeitar a sua vontade mas que eu acho muito legal acho, não me arrependo de jeito nenhum fui muito feliz na minha festa de casamento aí tem uma pergunta que aparece muito também que eu acho legal assim, de dividir a minha experiência antes de ir pra essa pergunta eu já estou aqui com a pele pronta, né? então passei pó, não sei o que agora eu vou partir eu sempre faço mais ou menos na mesma ordem eu vou passar blush e iluminador vou usar aqui, ó, esse blush e esse iluminador aqui aí a pergunta é ah, eu já moro junto há mais ou menos um ano pra casais que já moram juntos muda muito depois do casamento? ou não muda nada? eu achei que mudou principalmente se você fizer festa ou algum tipo de celebração pra marcar rola um momentinho lua de mel, assim, sabe? uma alegria extra de estar com aquela pessoa de você ter juntado os amigos e a família pra meio que validar aquele compromisso eu lembro com muito carinho, assim, sabe? da fase logo depois do casamento e a gente morava junto eu e o Léo há uns seis meses ou mais quando a gente se casou então eu acho que muda sim é gostoso principalmente se você fizer festa, eu acredito porque aí no cartório é assim, né? é legal e tal mas é um segundo não é tão especial assim você pode até fazer alguma coisa depois pra comemorar, né? um almoço especial, quem sabe? mas eu achei que mudou pergunta da Letícia agora muito importante o que é essencial na vida de casados pra não perder o romance e a amizade? muita paciência ai, gente eu acho que o que faz você não perder o romance e a amizade é a vontade de estar junto eu vou fazer o meu olho agora antes de eu continuar a pergunta eu tô, gente, numa fase muito make neutra muito então eu tô usando muita coisa até diferente produtos novos e tal mas o efeito tá sendo bem sutil assim eu tô numa fase meio low profile é... mas uma fase low profile mas meio focada em brilho sabem que eu amo brilho na make, né? e aí eu vou usar uma sombra dessa paleta eu gosto muito de passar com o dedo porque eu acho que brilha mais eu vou passar essa daqui, ó que ela fica vocês vão ver a cor que ela fica tá? mas o olho vai ser bem neutrinho levinho bom, sei lá às vezes eu falo essas coisas aqui depois eu sigo, nossa, esse é o seu olho leve então, enfim só que ele não é um olho que eu acho muito chamativo mas voltando à resposta eu acho que é você realmente querer estar junto o que eu acho que o casamento faz é você acordar todo dia e ainda decidir estar com aquela pessoa, sabe? então se você quer estar com aquela pessoa vocês precisam primeiro, né? aprender uma maneira de conviver em harmonia de conviver de forma que seja um traga algo de positivo na vida do outro quando acontece algum problema os dois têm que querer juntos resolver, né? porque se um só quiser não é assim que funciona então eu acho que é compromisso é a palavra mais certa, sabe? você tem que ter um compromisso um com o outro de terem uma relação gostosa de resolverem os possíveis conflitos que vão acontecer porque vão, né gente? e muito carinho e respeito também, né? porque são muitas fases, gente que um casamento, que um relacionamento passa e não é fácil você manter isso e também aceitar que vai mudar você não vai sentir a mesma coisa e mudar não quer dizer que vai ficar ruim é isso também, né? cada fase tem uma coisa muito gostosa acho que esse é o segredo o que vocês acham? aí agora eu vou fazer um delineado e eu tenho feito isso quase todos os dias eu tô apaixonada com um delineado marrom de novo e eu gosto de usar um pincel assim bem, bem fininho pra fazer isso agora falando de novo sobre a festa olha, parentes próximos que não tem relacionamento próximo com o casal convidar ou não lista de convidado é a maior treta da festa de casamento, né? principalmente quem tem família grande ou então quem é, né? cheio de amigos e tal e não tem certo e errado, né gente? depende muito do clima do seu casamento então assim, vai ser um casamento gigante vai ser um casamento menor é pra 500 pessoas é pra 100 pessoas porque daí também você precisa o sarrafo da lista, né? varia tem também às vezes, né? os pais ajudam a pagar a festa aí o pai vai querer convidar alguém então não tem bem uma resposta certa e errada eu acho que depende do seu casamento de quantas pessoas você pretende chamar do orçamento tem gente que faz festa que chama os, sei lá os colegas de trabalho do pai tem gente que faz festa que não consegue chamar nem a família inteira e aí depende muito do tipo de cerimônia que você quer, né? a próxima pergunta eu acho que eu meio que já respondi mas eu vou responder mesmo assim porque eu li e falei tipo o quê? Lu, você concorda que a festa de casamento é mais para os convidados e que os noivos não aproveitam tanto? e se o dinheiro for curto compensa dispensar a festa pra ter lua de mel? não concordo de jeito nenhum que a festa é pros convidados ó, vou passar minha máscara, tá? não concordo de jeito nenhum que os noivos não aproveitam gente, eu não sei assim, sei lá é porque eu aproveitei horrores a minha festa fui tipo das últimas a sair sabe? luz acesa DJ foi embora e foi maravilhoso dancei horrores tipo, foi lindo então assim eu não concordo eu achei maravilhoso faria tudo novamente claro, você tem que se respeitar muito no processo aí é que eu acho que talvez esteja o erro de muitos casais sabe? de cair nas pegadinhas sabe? da tradição e ai, minha mãe faz questão e meu pai e nananã porque se você começa a abrir muita concessão acaba que a festa não foi feita pra você aí você não vai aproveitar mesmo, né? então eu acho que se você se respeitar durante o processo de organização da festa escolher as coisas que você realmente curte a música não sei o que não tem por que você não aproveitar a única coisa que acontece e aí eu acho que é muita verdade mesmo é que você não come na festa não come não come porque você quer conversar com todo mundo você quer dançar aí você vê alguém aí não sei o que tipo, é muita coisa pra você fazer então o buffet da festa eu vou concordar que você não vai aproveitar tanto assim pelo menos não no dia talvez se você pedir pra levar uma coisinha pro hotel ou pra sua casa eu fiz isso tinha lanchinho no dia seguinte na minha casa eu lembro agora a segunda parte da pergunta você acha que vale a pena economizar o dinheiro da festa pra fazer a lua de mel ou eu não sei porque assim óbvio que no mundo ideal você poderia fazer os dois conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo mas realmente é muito caro principalmente não sei que tipo de viagem que você quer fazer o céu é o limite mas eu acho que viajar você viaja a qualquer momento então não sei talvez assim você tá em dúvida talvez você queira fazer uma festa de casamento mas tá sem grana você também quer fazer a lua de mel faz a festa de casamento é busca um hotel muito gostoso que você goste muito passa lá tipo dois dias sabe aproveita que tem uma piscina gostosa e tal e daí um ano você viaja quando você fizer um ano de casado porque viajar você pode viajar sempre claro que lua de mel é gostoso mas sempre vai ser gostoso viajar com seu marido entendeu então eu não deixaria de fazer festa pra fazer lua de mel mas eu sei que é difícil me conta o que você faria bom gente máscara de cílios estamos aí agora falta o que? passar um batom né vocês sabem que eu gosto muito de um batom rosinha e é essa cor que eu vou passar hoje então muito bem pessoal quanto tempo a gente não tinha make terapia por aqui confesso que eu tava com saudade eu me sinto conversando com amiga quando eu tô respondendo as perguntas de vocês fiquei super feliz que vocês toparam que vocês estiveram aqui na aba comunidade do youtube foi a primeira vez que eu fiz isso aqui no youtube que eu não fiz no instagram então podem ter certeza que eu vou fazer mais isso se você já tiver sugestão de qual pode ser o próximo tema do make terapia já me conta aqui embaixo se teve alguma pergunta que você tipo nossa Lu deixa eu preciso falar disso comenta aqui embaixo eu acho que isso só deixa a nossa conversa mais legal e claro não esquece de conferir o novo serum preenchedor com ácido hialurônico de Revitalift de L'Oreal Paris essa marca que é incrível e esse produto que realmente vai fazer diferença na hora de cuidar da sua pele eu vou deixar um link aqui embaixo pra você conferir tudo sobre esse lançamento de L'Oreal Paris se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilhe com aquela sua amiga que só pensa em casamento um beijo e até a próxima e até a próxima